E visse a camisa da minha cidade e da minha escola Vamos para a vitória, hino! Salta a nós! Vamos lá, vocês! Sou brasileiro Sou do Rio de Janeiro Sou meu porrocho, a cidade Sou brasileiro Sou do Rio de Janeiro Sou meu porrocho, a cidade Do amor Vamos lá, gente! Vamos lá! Vem comigo, inocentes! Vem comigo, inocentes! Chega brincando, baterrinha! Alô, minha cidade do mundo! Alô, minha cidade do mundo! Alô, meu último, meu povo! Alô, minha cidade do mundo! 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 E eu não me amarei De uma seriedade Que linda Onde tem que seriar Estrecer na cadeira e alimentar O que eu vou mostrar O mundo que eu bebo em beleza E eu vou te desistar Do sonho, do surro, prazer e sua vida Que que tem, que que tem Reboçar E nós pedimos que é de uma é a fiesta A consciência do céu, só vai te agarrar Caminhar, caminhar, a pé é tudo Desou, só tem dor E o fogo aberto quer suporir E o valor da água, está ponteiro na glória Já vale a abertoria do geral Não sei o que é que eu disse O valor da água, faz ponteiro na glória Já vale a abertoria do geral Chega o céu, menos, tem, menos, tem Rua, vem do céu O lágrima se dota uma esperança E brilhado até começar O dia a dia na educação de amor Eu sou brasileiro, sou do povo janeiro Eu sou meu coroço na cidade do Amor Como até me nascer, se a mensagem tem O dia a ver, eu tô aprendendo Chega brincando bateria da minha ser Eu não sei se eu te ver Vai em dancer, eu tô aprendendo Oi amor, amor, cara da folia As águas do meu coração vão me acabar Eu não sei se eu te ver É uma liberta não me voa A água, a água, a água Eu não sei se eu te ver É uma liberta não me voa Eu não sei se eu te ver O meu coração, ele morre nessa fiesta O que você quer ganhar, eu vou ganhar O meu coração, ele morre na terra A volta do meu final, a arrasa da vitória do Cidade A volta do meu final, a arrasa da vitória do Cidade O rei do céu, o ar de bastimou a esperança Me brigando na mudança, hoje em dia de lhe da ilusão do céu Eu sou o Brasil, sou o Rio de Janeiro Sou o apoio, sou o Rio de Janeiro Vou marcar minha ser e a dançar em Deus A vida ser a sua ser e a dançar em Deus Vou marcar minha ser e a dançar em Deus Me Xbox, graça, mata, mata, mata já Se Buffalo, level de cance,ledo as vacaciones Já me 밝혔am, último atal如果你 Eu sou o Brasil, você passou 5 anos Vou marcar minha ser e a dançar em Deus Vou marcar minha ser e a dançar em Deus A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA